Música Como que foi a final, Milena? Foi muito equilibrada, né? Foi decidido muito no finalzinho, ali você ainda deu aquela corrida pra escapada. Sim, essa atleta dos Estados Unidos, ela é uma atleta muito experiente, muito difícil de defender os chutes dela, porque além de forte, ela é muito flexível e muito potente também, tem um soco muito bom, tanto que eu tomei alguns. E no finalzinho ali eu sabia que ela vinha pro soco e eu tentei entrar o meu contra-ataque, que era o bandal da frente, foi onde ficou 9x6, se eu não me engano, e eu abri um pouquinho de ponto a mais na frente dela, aí foi onde eu vi que tinha tempo ali, que eu podia administrar, sair da quadra, tomar falta, que eu ia continuar com o placar mais alto. Dá pra ter essa frieza de jogar com o regulamento nessas horas? Tem que ter, senão não dá certo. Eu aprendi muito isso com minha experiência, porque antes eu tava perdendo e eu ficava afobada, meu Deus, eu preciso fazer ponto, e hoje em dia não, mesmo perdendo eu consigo manter a calma, graças ao trabalho mental que a gente faz lá na equipe, e eu consegui administrar tudo ali, fazer o ponto na hora certa, administrar o placar quando tava mais alto pra mim, e foi tranquilo. Tranquilo, entre aspas, né? Não foi nada tranquilo aquela luta. Nada é como trabalho, né? É o que eu sempre falo. Meus treinadores com o Leto Reginaldo, lá de São Caetano, da Two Brothers Team, todos os dias me pegavam, treinavam em específico sobre cada atleta da chave, e a gente achou uma forma de encaixar o meu estilo de luta no estilo de luta de todas elas, e foi aí que eu me senti confiante, porque cada treino duro, cada treino pesado que eu me superava, eu tinha certeza que eu ia chegar e levar esse ouro pro Brasil.